Música Enxugue este rosto e venha fora como te sonha Vamos conversar e pra te alegrar tem a terra da luz Tem dia que vai piorar, salta e vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, de peixe mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sobe lá no céu aquela estrelinha E eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Eita! Que estrelinha! Nossa querida, maravilhosa, maravilhosa É, é uma estrelinha hoje no céu, né? E a culpa da gente Enxugue este rosto e venha fora como te sonha Vamos conversar e pra te alegrar tem a terra da luz Tem dia que vai piorar, salta e vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, de peixe mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha E eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue este rosto Enxugue este rosto É, Ricardo Ehm, deixou! E Gotti Obrigado quer